O que foi que esse homem tá todo desanimado? Homem, aluguei uma casa pra morar com a filha do Sub, achando que ele ia chegar junto pelo menos com os móveis, mas não chegou junto. Eu fumo. Por que tu não usa cartão de crédito e compra tudo parcelado? Como, Tiago? Eu vou comprar com o nome sujo, macho. Tu me empresta um cartão? Tenho não, mas eu vou fazer melhor. Vou lhe apresentar Positivo Brasil, uma empresa que tá há anos no mercado, vai limpar o seu nome, levanta o seu score e aí você vai poder fazer os cartões de crédito e comprar o que você quiser. Boa, meu filho. Faça isso por mim mesmo. Eu vou lhe agradecer muito, viu? Não, Sub. Quer dizer que o senhor conseguiu os móveis da casa, né? Eu dou uma solução pra todos, Sub. E eu tô doido pra dar uma cadeia em alguém. Só não dê em mim, viu? Porque se você der, a sua filha vai dormir sozinha hoje. Quem que passou esse bisudo de limpar o teu nome? Recruta Dionísio. Que ele limpar o nome também, é? Se não fosse ele, eu tava na pior hoje. Deixa que eu me entendo com ele. Ô, Dionísio, de pé. Hoje eu soube. Cadeia, bora. Oxê, por quê? Você fala demais, bíblia.